Fala aí pessoal, tudo beleza? Hoje eu vou testar vários jogos pesados aqui no Moto G5 Plus, então vamos ver se ele tem um bom hardware, né? Obviamente. Ele conta um postador Snapdragon 650, 650 não, ou 625, né? Confere, que é um postador muito bom. Ele tem a GPU Adreno 506 e 2 GB de memória RAM. O que isso significa na prática? Que ele vai rodar muitos jogos pesados tranquilamente, tipo quase um top de linha, mas não tanto assim, né? Olha só, em jogos pesados ele se sai muito bem, como vocês podem conferir aqui, olha só, o desempenho do Asphalt está rodando tranquilamente, sem quedas de frames e com alto desempenho. Então vamos ao gameplay. Então vamos ao passo a passo. Então vamos ao passo a passo. 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 Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao 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 passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Obrigado por assistir! Vamos lá. If I me creta hum,기�도 com calça. Vamos lá. Vamos lá. Então basicamente é isso galera, se vocês curtiram o vídeo, já sabe né, deixa aquele like para comprar o elemento, curta a nossa página no Facebook no qual temos muitos posts humorísticos sobre smartphones e até a próxima. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal né, então até a próxima. Chica-chica!